Vocês tão de brincadeira, olha isso aqui, ó Tão comprando as coisas, parece que é um excesso Tem gente que vai receber dia 5 E não tem dinheiro pra comprar contigo aqui, não tem mais nada Vamos pensar no próximo, tão comprando tudo Tá complicado ver o luto se tornando lucro Oportunistas usando dinheiro em meia dor Eu peço a Deus que dê a eles somente o justo É fato que o amor de muitos esfriou Se valia 2, hoje tá 10, meu bom Tem também quem compre mais do que vai precisar Trago no meu som a minha indignação Bando de sem noção, vamos se conscientizar Trago no meu som a minha indignação Bando de sem noção, mas atenção vai empagar Uma hora a conta chega E quem vem pra cobrar conhece cada coração Todo esse teu é guia vareza Vai pisar na balança no momento do perdão Uma hora a conta chega E quem vem pra cobrar conhece cada coração Todo esse teu é guia vareza Vai pisar na balança no momento do perdão E todo esse teu é guia vareza Vai pisar na balança no momento do perdão Tá complicado ver o luto se tornando lucro Oportunista zizando dinheiro em meia dor Eu peço a Deus que dê a ele somente o justo É fato que o amor de muitos esfriou Se valia 2, hoje tá 10, meu bom Tem também quem compre mais do que vai precisar Trago no meu som a minha indignação Bando de sem noção, mas atenção vai empagar Uma hora a conta chega E quem vem pra cobrar conhece cada coração Todo esse teu é guia vareza Vai pisar na balança no momento do perdão Uma hora a conta chega E quem vem pra cobrar conhece cada coração Todo esse teu é guia vareza Vai pisar na balança no momento do perdão E todo esse teu é guia vareza Vai pisar na balança no momento do perdão Chega que se ores meia bolha Afe maria, chega que se ores meia bolha Chime que se ores meia bolha Obrigado.